Nega, nega, na direita em tudo agora chega Nega, nega, na direita em tudo agora chega Chega pro bordão, que eu sobro nos metá Pois eu sou da banda, do pata e eu na vá Nega, nega, na direita em tudo agora chega Nega, nega, na direita em tudo agora chega Nega, nega, na direita em tudo agora chega Tu é negafrosa, tu não é palquideira Não vai a macumba, não dança em garfieira Nega, nega, na direita em tudo agora chega Nega, nega, na direita em tudo agora chega Nega, nega, na direita em tudo agora chega Pode ir chegando, meu bem, para o cordão Mas traz a bandeja, pra recolher custão Nega, nega, na direita em tudo agora chega Nega, nega, na direita em tudo agoraitta Legenda por Sônia Ruberti